A matéria-prima da política, mais concreta, é o sonho. Eu sonhei um dia com coisa muito simples, muito simples. Sonhei em deixar de ser analfabeta. Quando eu fui pra cidade, ganhei um diploma, voltava pro meu seringal, ver minha família falando o português errado. Essa música martelava na minha cabeça. Marina, respeita os oito baixos do teu pai. Tu pode ter aprendido essa língua, mas ele sabe cortar a seringa. Ele conhece os segredos da mata. Aprendi em respeito a diversidade, na prática, não foi em teoria. Passe o tempo que passar, eu vou continuar fazendo o que me determinei. Falar do nosso programa. O passe livre, a educação de tempo integral, os 10% pra saúde. Quem não foi nem vereadora e vira presidente do Brasil. Não entende isso? Come pela boca do marqueteiro. Come pela boca do assessor. Não me venha chamar de mentirosa. Mentira é quem diz que não sabe que tinha roubo na Petrobras. Mentira é quem diz que não sabe o que está acontecendo na corrupção desse país. Coragem pra mudar o Brasil. E vamos juntos com Marina.